CAPÍTULO 206 O INO ULTRAPASSÁVEL LING YUNG Sim, Yung-Ti não ignorou o murmúrio de Kei-Yu. Ele foi direto ao ponto, e respondeu. Ela é a irmã de Yu-Amba, e também é minha esposa, que se casou comigo há oito meses atrás. Ela tem 17 anos esse ano, e o aniversário dela, é apenas nove dias depois do meu. Mas, ele estava usando o aniversário de Xiao-Ti como referência, e não o aniversário de Yun-Ti. Ele basicamente estava incerto de quando seu aniversário era. Os lábios de Kei-Yu se moveram levemente, e então, ela perguntou suavemente. Ela, você, realmente não tem sentimentos um pelo outro? Essa pergunta fez Yun-Ti ficar em silencio por um longo tempo. Então, ele disse fracamente. Durante os poucos dias após nosso casamento, eu uma vez tentei usar vários métodos para alimentar os sentimentos dela a meu respeito. Mas, antes que eu pudesse ver algum resultado, um incidente aconteceu repentinamente, o que me fez a não ter escolha mas deixar o clan-seal. Ela não tem nenhum sentimento em relação a mim. Pelo menos, ela não possui o tipo de sentimento entre um homem e mulher, mas ela não me trata mal. Quanto a mim? Eu não me atrevo a dizer que não tenho nenhum sentimento entre um homem e mulher a respeito dela, Pelo menos, não tenho o que fazer mas ficar atraído por sua beleza, a atmosfera em torno dela, e sua personalidade. Eu até mesmo acredito que, não importa qual homem a encontrar, ele sem dúvidas ficará atraído por ela. Mas, comparado a amor, eu tenho mais respeito por ela. Quando ela tinha doze, ela foi selecionada pela nuvem congelada de Esgard. Ela se tornou uma discípula da nuvem congelada de Esgard então e mesmo sua líder da seita a valoriza enormemente. Mas ela ainda assim ficou na cidade nuvem flutuante até que completasse dezesseis, e não seguiu para a nuvem congelada de Esgard. Embora era uma garota, ela estava obcecada por cultivar, o talento dela também é extremamente alto, mas nos quatro anos-chave de fundição, ela se forçou a permanecer na cidade nuvem flutuante, tudo pelo bem de completar o casamento entre nós. Essa ação dela foi para realizar a promessa de seu pai, para então prevenir que seu pai seja conhecido como um homem que vai contra as suas palavras. No entanto, ainda mais, ela fez isso para me proteger, e para proteger a reputação de meu avô. Depois de tudo, naquela época, eu continuava um inválido, e ainda ela era uma discípula da nuvem congelada de Esgard que todas as pessoas admiravam. Havia uma diferença de os céus e a terra entre a gente. Se alguém da nuvem congelada de Esgard tivesse aparecido, e a anunciado como uma discípula da nuvem congelada de Esgard, ela teria sido levada embora muito mais cedo, e ninguém pensaria que isso seria muito se a promessa de casamento fosse quebrada dessa maneira. Ninguém teria criticado o pai dela por ir contra as suas palavras. Melhor que isso, todos pensariam nisso como um curso de ação lógica. Depois de tudo, comparado a colocar uma flor fresca num pedaço de estrume de vaca, isso seria a mais normal, mais correta, e definitiva escolha como uma pessoa que recebeu cuidado terno da nuvem congelada de Esgard. Mas ela não fez isso. Os rumores circulando em volta diziam que a família Siá estava relutante em aceitar o nome de uma família que vai contra a sua palavra, mas eu entendo que ela era grata ao meu pai, Siá e I, por salva a vida dela, desse modo, ela usou quatro anos de seu tempo precioso, e aceitou nosso casamento, para então proteger a reputação de meu avô e a minha. Depois do casamento, ela ainda assim levou minha consideração em todos os momentos. Quando nós dois estávamos sozinhos ela não me permitia tocar num único fio de cabelo dela, mas quando havia alguém presente, e eu pegava forçadamente em sua mão, ela simplesmente suportava. Ela não queria ferir minha dignidade na frente dos outros. E ela me disse claramente que eu poderia ter concubinas, e ela não iria interferir. Se eu pensar em ter outro alguém como minha esposa legal, eu também poderia me divorciar dela a qualquer momento. Então não importa o que, eu sou incapaz de sentir qualquer animosidade em relação a ela. Que eu ouvia silenciosamente. Seu sentimento de estranheza em relação a Siá Kingui desapareceu silenciosamente, e o que substituiu, era um sentimento de admiração do fundo do coração dela. É apenas que, minha relação com ela, provavelmente não é nada mais que isso. É, atualmente, eu não tenho ideia se nossos nomes como marido e esposa continuam existindo. E um tia olhou para as costas de Siá Kingui, e suspirou. Por que que eu estava curiosa? No dia que deixei o clã Sial, todos me criticaram como um lixo pegado de algum lugar, que meu casamento com Siá Kingui, era uma forma de enganação vergonhosa. Eles me forçaram a entregar o certificado de casamento e rasgá-lo para remover nossa relação como marido e mulher. Eu deixei o clã Sial logo em seguida, mas antes de eu sair, eu entreguei o certificado de casamento para Siá Kingui. Quanto se ela rasgou o certificado de casamento após aquilo? Eu não sei. E um tia sorriu. Seu sorriso era rígido, o que provava que ela não sabia o resultado, mas isso não significa que ele não se importava sobre isso. Ele nunca tinha perguntado para Siá yuamba sobre isso, porque, subconscientemente, ele não queria ouvir a resposta que ele não queria ouvir. Quando Yun-Ti falou até Ai, o sentimento de desconforto que brotava no coração de Kyo por causa de Siá Kingui, já tinha se extinguido completamente. Ao invés disso, ela esperava que Siá Kingui não tinha rasgado o certificado de casamento. Porque, somente desta maneira, ela iria, sob os olhos de todo mundo, sacrificar-se para proteger até a última da dignidade de Yun-Ti naquela época. Depois de tudo, o que genuinamente se importava, não era a relação entre Yun-Ti e Siá Kingui, mas somente Yun-Ti. Os resultados da profunda força das três discípulas da nuvem congelada de Esgard foram rapidamente anunciados. Sui Vuxan, 20 anos de idade nível 9 do domínio profundo espiritual. Uxu Ixin, 20 anos de idade nível 9 do domínio profundo espiritual. Os níveis da profunda força das duas primeiras discípulas não era mais fraca do que ninguém da seita Siá e Clã dos Céus Ardontes. E por esses resultados, depois de ficarem confusos por um momento, as pessoas da seita Siá e Clã dos Céus Ardontes respiraram aliviados. No torneio anterior, a nuvem congelada de Esgard trouxe uma discípula demoníaca, Yun-Ti. O nível da profunda força dela era o mais alto do torneio, atingindo o pico do décimo nível do domínio profundo espiritual, e foi ela que derrotou Juexin. Embora, no final, ela perdeu contra Ling Yun, naquela época, Ling Yun tinha a força do nono nível do domínio profundo espiritual. Quando discutindo a profunda força sozinha, ninguém no torneio era capaz de se comparar com ela. Mas, nesse torneio, a discípula com o nível mais alto, é igual a de Dinger, e também é igual a de Sial Kwangli e Sial Gen da seita Siá. Hehe, parece que a nuvem congelada de Argard pode não ser capaz de proteger sua posição como vice-campeã nesse torneio. As pessoas da seita Siá também tinham o mesmo pensamento, e Sial Juexin disse com um sorriso. No torneio anterior, a discípula da nuvem congelada de Esgard tinham um nível ato de profunda força, o que obviamente nos pressionou até um certo degrau, mas desta vez, atualmente é um empate, parece, desta vez, nós superestimamos nosso oponente. A posição de vice-campeão, definitivamente vamos obtê-la. Os olhos de todos aterrissaram na terceira discípula da nuvem congelada de Esgard, a jovem garota cujo rosto estava coberto por um chale. Siá Kingu e 17 anos de idade nível 8 do domínio profundo espiritual. Naquele instante, a audiência ficou em silencio por três segundos inteiros, e então, de repente, uma grande onda de exclamações foi instalada. A audiência, ambos jovens e velhos, até mesmo Ling e o Efeng da Vila da Espada Divina, levantaram-se instantaneamente de seus assentos, e olharam para a notificação revelada pela pedra de avaliação do profundo com expressões espantas. Oitavo nível do domínio profundo espiritual. Embora fosse um nível extremamente alto, nas quatro seitas maiores, isso na verdade não era tão exagerado. O que chocou as pessoas foi a idade dela. Ela tinha somente 17. Uma garota de 17 anos de idade no oitavo nível do domínio profundo espiritual. O expert número um na geração jovem, Ling Kong, quando tinha 17, ele também estava no nono nível do domínio profundo espiritual. E o talento dessa garota, atualmente estava usurpando o de Ling Kong. Quem é essa garota? Siakengui. Por que eu nunca ouvi de uma discípula com esse nome na nuvem congelada de Esgard? Siakengui. Ele já não era mais capaz de manter sua calma, e disse com uma franzida tensa. Ele não tinha o que mas admitir que, embora a sua seita sial era práspura e poderosa, ele tinha certeza que sua seita era incapaz de trazer um discípulo do oitavo nível do domínio profundo espiritual com a mera idade de 17. Esse velho homem também nunca ouviu dela. Essa garota tem somente 17, ela deve ser uma discípula nova que a nuvem congelada de Esgard aceitou recentemente. Se Alvulge disse conforme suas sobrancelhas afundavam. Com a idade dela, ela definitivamente deve ser capaz de participar no próximo torneio de colocação também. Esse velho homem tinha pensado que a ameaça trazida pela nuvem congelada de Esgard tinha diminuído enormemente, mas eu não esperava que eles ainda possuíssem uma discípula tão impressionante. Nós definitivamente devemos colocar tudo o que temos nesse torneio de colocação, de outra maneira, se ela aparecer novamente no próximo torneio de colocação, mesmo que esse velho homem não esteja tentando nos vender muito cedo, eu temo que nossa seita sial não terá nenhum discípulo capaz de ir contra ela. Oitavo nível do domínio profundo espiritual, o peito de Yunt ergueu-se, conforme ele respirava fundo. Mesmo ele ficou profundamente chocado hoje pela profunda força de Siakengui. O Alaha, irmã mais velha atualmente. Já, tão incrível! Os olhos de Siayuamba se abriram totalmente redondos, enquanto ele soltava um grito exagerado. Na geração jovem, entre os praticantes homens, ninguém é mais forte que Linggyun. Essa garota chamada Siakengui, se ela manter seu talento, ela se tornará a número um entre as praticantes mulheres. Chinvushang suspirou. Ele olhou para a figura de Siayuamba, e suspirou mais uma vez em seu coração, Siakengui e esse cara, realmente são irmãos. Uma deles está no oitavo nível do domínio profundo espiritual, enquanto o outro está somente no domínio profundo elementar, isso. Isso, isso. Não muito tempo da nuvem congelada de Esgard, Lingvugol finalmente gritou o nome da Vila da Espada Divina. Vila da Espada Divina Ling e um Ling feio, Ling Ji. Nesse momento, a arena de discurso da espada mais uma vez ficou em silencio. Depois de tudo, essa era a aparição da verdadeira família número um do Império Vento Azul. Com Linggyun liderando, ele colocou sua mão na Pedra de Avaliação do Profundo. Linggyun 20 anos de idade nível 3 do domínio profundo da Terra. Linggyun removeu lentamente sua mão da Pedra de Avaliação do Profundo e saiu lentamente. Sem se importar com o barulho que soava como maremotos rugindo cercando-o, seus passos, sua atmosfera e sua expressão estava tão calma quanto uma brisa de vento, como se ele fosse uma pura e imaculada nuvem branca. O primeiro praticante do domínio profundo da Terra apareceu na Avaliação de Profunda Força, e ao mesmo tempo, ele era o único em toda a história da Avaliação de Profunda Força. Esse primeiro e único, também não estava no nível inicial do domínio profundo da Terra, mas ele também tinha atingido o terceiro nível. Esse nível era como uma granada, explodindo na frente dos olhos e corações de incontáveis discípulos participantes, fazendo-os ficarem completamente estupefatos. Eles não podiam acreditar no que viram, e não recuperaram seus sentidos por um bom tempo. Porque, para eles, essa basicamente era uma realidade incompreensível. Alguém de vinte anos de idade no domínio profundo da Terra era tão irreal, era perto de um conto de fadas. No Império Vento Azul, haviam inúmeros praticantes do domínio profundo espiritual. Mas, o número de praticantes do domínio profundo da Terra não fazia nem um centésimo desse número. Porque, quando uma pessoa entra no domínio profundo da Terra, não apenas entre a geração jovem, mas para o Império Vento Azul inteiro, esse era um passo no reino dos Experts. Mesmo Chin Vuio, que também estava no domínio profundo da Terra, tinha as qualificações para se tornar um instrutor no Profundo Palácio Vento Azul. Se alguém olha assim indo do domínio profundo elementar para o domínio profundo nascente, do domínio profundo nascente para o domínio profundo verdadeiro, do domínio profundo verdadeiro para o domínio profundo espiritual, como cruzando um grande domínio, então, do domínio profundo espiritual para o domínio profundo da Terra, era basicamente cruzando dimensões diferentes. Não apenas a dificuldade de avançar de nível cresce exponencialmente, mesmo a dificuldade de aumentar a profunda energia de uma pessoa, era várias vezes mais difícil. E Ling Yun tinha somente 20 anos de idade. Não apenas ele entrou no domínio profundo da Terra, ele até mesmo alcançou o terceiro nível do domínio profundo da Terra. Era um domínio que mesmo um jovem praticante que pertencia aos níveis de cima não ousaria a pensar. Apenas pela revelação de sua profunda força esqueça sobre obter vitória sob qualquer um dos discípulos da seita Sial e Clã dos Céus Ardontes mesmo se todos os seis discípulos participando lutassem contra ele juntos, Ling Yun provavelmente trataria isso como uma brincadeira de criança. Em contraste, o espanto das pessoas da seita Sial e do Clã dos Céus Ardontes durou somente por alguns momentos, antes de se acalmarem completamente. O atual Ling Yun possuindo o poder do domínio profundo da Terra, não era algo completamente inaceitável. Não havia outra razão, apenas porque ele era Ling Yun. No torneio anterior, Ling Yun que tinha meramente 17 anos de idade, pegou o lugar do topo com tranquilidade. Nesse torneio, basicamente não existe ninguém capaz de competir contra Ling Yun. No futuro, ele definitivamente se tornará outro Ling Yun. O canto dos lábios de Yun te tremeu algumas vezes. Esse cara, chamá-lo de anormal é simplesmente ser muito cortês. Depois de Ling Yun, era Ling Feiyu e Ling Ji. Ling Feiyu 19 anos de idade Nível 9 do domínio profundo espiritual. Ling Ji, 16 anos de idade Nível 6 do domínio profundo espiritual. Toda audiência também ficou chocada pelos resultados dos outros dois ao lado de Ling Yun. A Vila da Espada Divina, depois de tudo era, a Vila da Espada Divina. E Ling Ji, ele também era o único discípulo de 16 anos de idade participando desse torneio de colocação. Diferente da calma como nuvem de Ling Yun, ele era animado e seus olhos estavam brilhando com excitação. Seu olhar de ânsia parecia como se ele desejava ser capaz de lutar com alguém algumas rodadas imediatamente. Como esperado do irmão mais novo de Ling Yun. O progresso desse Ling Ji nesses oito meses, não é tão simples. Yun Ti murmurou pra si mesmo em seu coração. Logo após a Vila da Espada Divina, o nome Família Imperial Vento Azul finalmente soou. Família Imperial Vento Azul, depois de gritar o nome, Ling Vugo pausou repentinamente. Depois de fixar seus olhos na lista de nome por um momento, ele continuou o grito com um tom de voz esquisito. Yun Ti. Tchau. Tchau.